salve salve boa tarde fiel chegamos tarde mas chegamos mas também chegamos com notícias boas né vamos falar de Corinthians vamos olha antes já vai se inscrevendo no canal rapidinho deixando seu like seu comentário já se inscreveu então se inscreva né bom vamos lá se inscrevendo no canal e olha ó será dinheiro chegando no Corinthians é patrocinador novo money bufunfa arame merchan aqui bom é isso aí gente vazou né segundo o meu timão né um abraço para o rapaziada do meu timão o provável novo patrocinador do Corinthians né tá aí né tá no fundo tá na capa do vídeo é uma empresa de agropecuária o acordo já está bem adiantado o que está faltando aí definir essa questão do patrocínio acertar é como será essa questão do reforço né que o que tá na pauta é é a contratação de um nove né quando o jovenário falou que era uma empresa de de eletrônicos né de tecnologia e nós falamos a infinit porque a infinit né falamos poderia ser até citamos a infinit gente algumas pessoas lembraram da Samsung porque são empresas que passaram pela nossa camisa será que foi para só para disfarçar para ninguém ir atrás mas pessoal do meu timão parabéns né conseguiram aí é a informação não sabemos ainda acho que o pessoal do timão também é colocou como provável porque ainda não acho que não deve ter o 100% da da resposta é eles né são eles porque eles estão sendo trancados as sete chaves tanto que ainda ninguém sabe valores não sabe nada é algumas pessoas não eu mesmo não conheço essa empresa né até porque eu conheço muito pouco de agropecuária mas é um é um ramo de atividade que financeiramente sabemos quem é que é um ramo forte então tá aí né é o Corinthians acertando o novo patrocinador e aqueles que diziam que não tinha nada que é é mentira que é fake e agora é gente papagaio fala né mas é isso aí gente é isso aí bom vamos falar que é fake será agora é fake bom é isso aí fiel então é o seguinte provavelmente seja nosso nosso novo patrocinador a questão do patrocínio da camisa segundo meu timão já está muito avançada segundo estamos sabendo é os próximos 10 15 dias deverá ser anunciado tá é estão aí né nesse trâmite de negociação por um centro avante e vão surgir vários nomes vários nomes agora vão surgir para o Corinthians se reforçar no ataque a o Corinthians já começa já está fazendo uma varredura no mercado atrás desse nove é um nove de status é um nove nível seleção que o Corinthians quer não sei pode ser seleção brasileira uruguai argentina seleção não sei né o que nós sabemos é que é um centro avante de primeira top primeira prateleira né Corinthians que é um cara que quando você fala quem é o nove do Corinthians quando anunciar um nove o zagueiro do outro lado já tá preocupado pra meu como é que eu vou segurar esse cara é esse centro avante que o Corinthians quer um cara goleador jogador que chegue realmente e faça a diferença eu falo muito do Pedro né porque o Pedro tem 24 anos apenas seria sensacional a contratação do Pedro cara porque eu tava vendo ele ele foi titular em menos de 54 por cento dos seus jogos do Flamengo nesse ano ele marcou eu tenho até aqui os números é muito bons números do Pedro tá vendo tá vendo e eu particularmente é pensaria com muito carinho na contratação do Pedro cara deixa eu só achar aqui porque agora sem óculos é uma luta mas vamos lá deixa eu só achar aqui os números do Pedro cara eu tava eu tava eu tava ele 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 anotado mas eu acabei espero não ter apagado enquanto isso gente é o que o que é bom vai um patrocinador vai sair da camisa do Corinthians o clube já está sabendo já foi informado que não seguirá o ano que vem e esse novo patrocinador vem pra entrar no espaço desse antigo patrocinador né só que com números e condições bem diferentes é um baita patrocínio dentro do espaço que será utilizado sim é um baita no patrocínio é aquele patrocínio que vai mudar o time de patamar não acho que não é mas é só de compromisso de trazer né um centro avante pro time do Corinthians e ainda o Corinthians receber né uma quantia aí em dinheiro que é muito importante eu acho que já é um baita negócio levando-se em consideração que pelo visto não será master né então poxa né convenhamos que tá top né o papa é pop o timão também agora é agro hein o timão agora vai ser agro é isso aí agronegócio e é legal porque o Corinthians é passa aí a a buscar alternativas e tem que ser dessa maneira pra poder reforçar ainda mais o time né não tem não tem outra maneira o Corinthians é precisa ter parcerias pra poder trazer né um grande nome pro ataque do Corinthians e precisamos realmente né porque vamos ser de um lado do Guedes né o William né quer dizer são jogadores aí que não precisa falar da qualidade técnica né o Guedes falou porque não aceitou a proposta do mundo árabe deixando bem claro que ele quer fazer história no Corinthians ele não veio pra ficar aqui e só falar pô lembra do Roger Guedes ah ele passou aqui rapidinho foi embora não ele quer fazer história no Corinthians ele quer quando sair ele fala pô lembra do Pouca jogou aqui ganhou título tal esse é o intuito do Roger Guedes então legal é bom saber que o jogador quer fazer história né quer fazer deixar seu nome marcado na história do Corinthians e também acho que 50 milhões vamos ser sinceros por mais que as pessoas é não concordem comigo alguns concordam que por um atacante como o Roger Guedes eu acho pouco cara sinceramente eu acho pouco vamos lá os números do Pedro ele jogou ele jogou menos que 54% dos jogos tá são 79 jogos 36 apenas com o titular então dá 40 e poucos por cento ele marcou 30 gols deu 6 assistentes 6 assistências 103 minutos de participação para participar né ele deu 119 chutes ao gol 70 ele deu 119 chutes 76 foi no gol o resto foi pra fora a pontaria dele tem 64% de pontaria no chute 47% de conversão das chances criadas isso aí dá ele uma nota de pontuação de gols de quase 7 pontos quase 7 7 pontos né de 0 a 10 seria 7 de conclusão a gol em descrito de média distância e tal então é um cara que pô peraí ele jogou 36 partidas e fez 30 gols cara e ainda deu 6 assistências então se você parar para analisar das 36 partidas que ele jogou na média claro tem jogo que ele fez 2 gols tem jogo que ele não fez nenhum mas na média do Pedro é sensacional o cara tem 24 anos 36 partidas como titular na média ele marcou 30 olha veja bem ele marcou 30 gols e deu 6 assistências então na média cada partida que ele fez ou ele fez um gol ou ele deu um gol pra alguém fazer cara são números sensacionais eu particularmente se eu tenho um parceiro que fala assim eu quero trazer um 9 pra você um 9 de seleção e o Pedro tem tudo pra ser um central avante de Copa do Mundo eu apostaria no Pedro né vai surgir Benedito como opção como o Sereto colocou hoje e foi bem claro não tem negócio olha é um exercício é uma possibilidade é um jogador que vai estar no mercado como nós falamos aqui do Cavani que é o sonho do Uruílio Benedito também é caro né e outros nomes vão surgir agora mas o Pedro cara eu gostaria muito de ver ele no Parque São Jorge por que? Benedito já teve mas eu acho que o Benedito já deve estar com seus 32 de 31 a 32 anos o Cavani já tem 34 né o Pedro tem 24 anos cara o Pedro é jovem o Guedes tem 26 quer dizer você começa a ter um ataque mais jovem com mais gás né ao invés de ter só um time de veteranos não só um time de cascudo mas é veterano né é um time com a idade elevada então já que vai contratar já que arrumou um parceiro traga um 9 de essência pô você vai ter o cara se você fazer um contrato de 4 anos você sabe que ele tem 4 anos de futebol aí em alto nível né é muito mais fácil o Pedro ter 4 anos de futebol de alto nível do que o Benedito por exemplo do que o Cavani do que qualquer outro jogador é experiente acima de 31 32 anos tá então seria sensacional o que é legal o patrocinador chega e vai injetar um valor um valor legal no Corinthians ninguém sabe pelo que eu li também no pessoal do meu timão e pelo que eu liguei hoje no Corinthians ninguém confirma ninguém desconta ninguém também descarta nada mas valores ninguém falou tá e assim vamos aguardar e aí fica aquela coisa né gente é quem tava duvidando que não tem nada no Corinthians que não sei o que lá que é mentira é fake não é não é eu me divirto com essas coisas cara acho sensacional então tá aí fiel se inscreva no canal deixe seu comentário seu like o que você acha coloque aí nos comentários se você tivesse o dinheiro em mãos tá aqui opa tá aqui tá aqui se você tivesse dinheiro em mãos essa grana tá aqui ó tá na sua mão hein aqui atrás aqui Marcão ou não é aqui Marcão não é ali Marcão não é aqui Marcão é tá vendo ufa achei o dinheiro mas vamos lá se você tivesse o dinheiro em mãos e você fosse contratar o camisa nove pro timão quem você traria deixa aí nos comentários quem você traria essa é a pergunta eu buscaria o Pedro e você qual o seu comentário qual a sua opinião e a noite temos live é eu capitão não tá noite aí às 20 horas e 45 minutos falando muito de Corinthians hein tá aí não falaram que era não tinha patrocinador nenhum vai Corinthians um abraço fiel tamo junto